Fala, meus amigos! Saudações, rubro-negras, saudações aí a galera que tá confiante pro jogo do esporte hoje. Aos secadores, calma, calma, o esporte hoje tem mais de 25 mil pessoas na linha do retiro pra prestigiar esse grande jogo aí, a torcida entendeu o recado de que, tipo, precisa, né, dessas 10 finais aí, das 10 vitórias, ou, claro, a gente sabe que o time não vai vencer as 10, mas o esporte, ele precisa chegar num resultado redondo pro acesso, sei lá, 5 vitórias, 5 vitórias e 2 empates, mais ou menos isso, o esporte de 10 jogos precisa ganhar 5 ou metade, empatar mais 2 ali, e o resto fica por conta do acaso, mas, claro, o esporte vai ter que jogar as 10 pra ganhar, o esporte não pode ficar abdicando de jogar e ganhar o jogo, que ganhe o jogo, esse é o lema. O Vitória ganhou bem o seu jogo, o Vitória conseguiu ganhar, mesmo não sendo tão, vamos dizer, vamos dizer, imperando no jogo, né, não foi esse Vitória avassalador, mas venceu o jogo e venceu bem. Foi 2x0 pro Vitória lá dentro do Novelli Júnior, um resultado com autoridade, e isso obriga o esporte, é como eu disse lá no meu Insta, no arroba jandefoot, quem quiser olhar lá no meu Instagram, no meu blog, é como eu falei lá, o Reels que eu fiz, pressão é o nome do jogo do esporte hoje diante do Londrina. Londrina é um time semi-rebaixado, o esporte vai ter esse jogo com tudo a seu favor, tirando o Thierry que não joga. O Thierry, ele sentiu, né, dor na lombar, segundo o repórter Antônio Gabriel, é matéria dele, né, notícia dele, e o Thierry tá fora. O Alisson Cassiano vai figurar. Vou falar aqui sobre o que eu acho, né, dessa entrada do Alisson, mas deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, ative notificação, é importante pra mim que você possa, né, me ajudar, de certa forma, a crescer aqui no canal, beleza? Compartilha, compartilha pros grupos do WhatsApp aí, pra me ajudar, do grupo de futebol, pô, velho, isso aí é importante pra mim, beleza? Bom, o Alisson Cassiano entrando, eu não vejo uma terra arrasada como se fosse o Renzo entrando no momento atual. Eu já falei aqui, o Renzo, pra mim, tem potencial, mas ele não tá totalmente pronto, acredito eu. Não é o primeiro jogo que ele jogou titular na temporada, né, ele jogou outro jogo, e no outro jogo ele também foi nervoso, então, jogo contra o Novo Horizontino, inclusive. Então, eu vejo que ele ainda não tá adaptado, né, habituado, né, Então, acredito eu que, pro ano que vem, o Renzo vai ter, eu acho que, sem dúvida, um futebol melhor. Quer um exemplo disso? Pedro Martins. Lembra do Pedro Martins ano passado? Era muito afobado, fazia falta direto, era um cara que não conseguia, né, desembocar as jogadas esse ano, ele já foi diferente, ele já figurou bem no time do esporte. Mas, enfim, eu acho que a questão de adaptação, a garotada ainda precisa maturar um pouco, mas, de fato, o time do esporte, o Alisson Cassiano, eu acho que vai suprir essa ausência. Espero eu, possa ser que ele não faça uma boa partida, a turma vem aqui, não, o Vianda tá vendo, tu falou, não sei o quê. Não, mas eu acho que é a expectativa, é a perspectiva que ele me passa. Acredito eu que o Alisson Cassiano vai conseguir suprir, até porque ele já supriu. O jogo contra o São Paulo é uma grande prova, o Alisson jogou bem, o Alisson fez até gol. Então, eu vejo que o Alisson tem potencial pra manter aí a tranquilidade no setor de defesa. Vou tá no jogo, viu? Vou tá no jogo, vou pro meu 18º jogo na temporada, fazer imagens pra vocês. Espero que vocês me ajudem, né? Quando só tá aqui o vlog desse jogo, pô, curte. Eu tô vendo muita... a galera ainda tá um pouco desejada na questão de curtida, né? Nos últimos... eu sei que é chato, galera. É muito chato, mas aí faz parte do show. Pedir pra que você deixe o like. Deixa o like, inclusive, aí. Senta o dedo no like aqui nesse vídeo pra me ajudar a expandir o meu canal, galera. Principalmente agora, né? O canal monetizou, então eu tô aqui. E graças a vocês, pra dar as devidas informações, né? E falar também sobre as informações. Então, de fato, o Sport hoje que vai com força máxima, tirando o Thierry, eu acho que o Sport tem tudo pra fazer um jogo muito bom. Tem tudo pra o Love fazer gol hoje. Eu espero o gol do Love hoje. Ah, o Love não tá bem, cara. É, contra o Criciúma, ele quase faz o terceiro, né? O jogador tirou na linha e aí a sobra foi do Fabinho. Teve outros jogos que ele perdeu oportunidades. Mas eu acho que hoje tudo vai estar a favor. A ilha, mais de 25 mil pessoas. O torcedor, os jogadores ali, né? Diego Souza vai estar no banco. Provavelmente vai entrar no segundo tempo. Vai ter muitas coisas a favor hoje pro Sport. Então, acredito eu que vai ter muitas alegrias. Tudo pra ter muitas alegrias hoje dentro da Ilha do Retiro, né? E eu acho que o esquema que o Anderson devia usar é manter essa pegada dos dois pontas. Mas eu acho que a vez deveria ser, mais uma vez eu já falo. Eu acho que deveria ter o teste do Fabrício mais uma vez. Não entendo porque ninguém da torcida entende o porquê que o Fabrício não entrou mais na ponta direita. Já que a ponta direita não tá tendo um titular. Tá tendo dois titulares, que é o Labandeira e o Edinho. E aí eu acho que a coerência do Anderson também de manter uma espinha dorsal. No caso, ele tá mantendo o Fabinho e Felipe. Mesmo com o Ronaldo tendo feito uma boa temporada ali. Tava figurando bem no time, mas ele tá mantendo o jogador, o Felipe, que tá fazendo bons jogos. E o Fabinho, que tá tendo uma pegada desde o jogo do Cricioma. Então, ele tá mantendo. Pelo menos ele tá tendo coerência nisso aí. A direita vai ter o Rosales, a esquerda vai ter o Filipinho. Então, eu acho que o Sport não tem muito o que fazer pra mexer hoje. É jogar com força máxima, é se impor diante do aniversário, dentro de sua casa, lotada. E a gente conseguir as vitórias. Por quê? Porque o Vitória ganhou. Foi a 55. O Vitória tá com 55. E o Sport tem 50. Tem que ir a 53 pra ficar a dois pontos. Manter esses dois pontos. Que eu acho que é o que vai acontecer. Manter esses dois pontos. E eu acho que isso vai ser mantido até a reta final do campeonato. Ali, faltando duas rodadas, três rodadas. Eu acho que isso vai ser decidido no Barradão. Sport e Vitória. Aquele jogo aí. Esse jogo em Salvador, né? Vai ser decidido nesse jogo. Então, vamos ver o que é que vai acontecer hoje no jogo do Leão. Espero que o Sport vença. Vou dar meu palpite aqui. 2x0 pro Sport. 2x0 pro Sport. Um gol do Love. Quissá dois gols do Love. Pra sacramentar aí a volta dele. A meter gols aí. A fazer gols. A sair da casa dos 22 gols na temporada. Fazer mais gols. Beleza? Abraço pra você. Deixa o like, galera. Deixa o like. Me ajuda aí, por favor. Abraço. Diz a tua opinião. É importante.